Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma esfirra que o recheio dela é com a carne moída cru, é a minha preferida. Para mim, se você refogar a carne moída para pôr na esfirra, parece que fica sem graça, sabe? Eu gosto dessa forma e vim compartilhar com você. Vamos lá? Olha, aqui eu tenho 800 gramas de carne moída, eu já coloquei aqui um tomate bem grande, sem a semente, eu tiro a semente para que ele não solte água depois na carne, porém eu gosto da umidade que ele traz para ela. Então eu tenho um tomate bem grande, uma cebola pequena, bastante cheiro verde, alho, sal e pimenta do reino. E eu acho que aqui, o que faz a diferença também é o suco de limão, tá? Eu coloquei o suco de meio limão. É isso aqui que não vai deixar sua carne escurecer depois e ficar com uma aparência feia e dá um saborzinho todo especial. A massa também tem um diferencial, nós vamos começar ela no liquidificador, isso mesmo. Então nós vamos estar usando aqui, ó, 500 ml de água morna, meio, ficou na frente, meio copo de óleo de soja, dois ovos inteiros, três colheres de açúcar, uma colher de sal e um pacotinho de fermento. E depois farinha de trigo até dar o ponto. Normalmente a gente usa aí a média de um quilo até um quilo e duzentos para essa receita, mas no final eu conto para vocês quanto que nós precisamos. Então nós vamos começar aqui com a nossa massa. Com exceção da farinha, tudo que nós vamos precisar para a massa está aqui dentro. Aí você fala, nossa, mas o fermento no liquidificador vai por mim. Pode colocar sem medo de errar. Então eu só vou bater tudo isso aqui e já volto com você. tudo bem misturadinho aqui, ó. Eu vou transferir para uma bacia que é onde eu vou, inclusive, amassar. E vou deixar isso aqui coberto por uns 5, 10 minutinhos. Não precisa de muita coisa, não. Faz seu tempo de eu misturar os temperinhos da carne lá e voltar com vocês. Eu vou cobrir e deixar até que essa espuma tenha sumido um pouquinho. É coisa de 5 minutos. Olha só, 5 minutinhos depois a espuma já se assentou. Ela não some, tá gente? Mas ela pelo menos se assenta ali. E agora nós vamos começar a agregar farinha. Eu vou mexendo com a colher aqui até um certo ponto. Depois não tem jeito, é mão na massa. E você vai ver a praticidade dessa receita aqui, que ela não precisa ficar descansando muito tempo. Assim que a gente acabar, nós já vamos começar a fazer as bolinhas dela. Então aqui eu vou acrescentando nesse primeiro momento com a colher. Depois eu vou colocar a mão na massa e assim que estiver no ponto, eu venho te mostrar. Tá chegando aqui, ó. Ela já parou de grudar na minha mão. E uma outra praticidade dessa massa também é que a gente não precisa estar sovando ela em bancada, nada. Na mesma bacia a gente consegue fazer todo o trabalho. Vou finalizar aqui. Aqui até agora, gente, eu usei aproximadamente 1,2 kg de farinha, viu? Não dá para falar precisamente. Por quê? Porque cada farinha tem uma umidade diferente da outra. Então o importante é você prestar atenção no ponto que ela vai ficar. Vou só terminar, sovar mais um pouquinho aqui e vou mostrar para você. Ó, ela já está no ponto de não grudar nas mãos, porém ela continua uma massa úmida, macia, ó. Bem macia. Por quê? Porque nós não sovamos demais. Se eu for sovar mais isso aqui ainda, o que vai acontecer? Eu vou acionar o glúten da farinha e daí vai amolecer novamente, vai me pedir mais farinha. Aí é quando a gente tem que ficar descansando, descansando. Então consegue ver, ó, ela está úmida, mas ela já não gruda mais na mão. Então agora eu vou untar uma assadeira. Aqui eu pincelei as assadeiras só com óleo, tá? Não vou enfarinhar nada não. E agora, ó, eu acabei de fazer. Sem descansar, eu vou começar a fazer as bolinhas. Se você for fazer aí, de repente, para vender ou for servir numa festa que quer um tamanho padrão, nesse momento, daí sim, você enfaria um pouco sua bancada, abre com o rolo aí, né, o rolo de massa e corta num tamanho padrão. Como eu vou fazer para nós mesmo em casa, eu vou estar fazendo aqui nas bolinhas, manualmente mesmo. Ó, vou fazer bolinhas meio sem medida mesmo e vou pondo para descansar. Eu estou fazendo grande, tá? A hora que você pega aqui a massa, dá a impressão que ela vai grudar. Conforme você vai mexendo com ela, você vê que não, ela vai se soltando. Ó, tá vendo? Se for preciso, você pode passar um pouquinho de óleo na mão, não tem problema. Mas aqui não vai ser necessário. Então vou fazendo todas elas e a hora que eu chegar na última, a primeira de lá já vai ter dado uma crescidinha. Então vamos lá. Ela está untada, ó. Ela está untada porque minha forma já estava untada, então, mas não tem problema, esse óleo se agrega na massa. vai ficar bem grande mesmo. Eu vou abrindo ela aqui e estendo na palma da minha mão. A carne, gente, ela fica uma carne toda juntinha, não é aquela carne soltinha que a gente faz na panela, não. Porém, para mim, o interessante dessa esfirra é isso aqui. Aí eu venho fechando ela em meia lua. Em meia lua? Não, é lua inteira, né? Chega aqui no final, eu faço a voltinha dela para cima e com a própria mão, você vai fechando ela e dê o formatinho de que você quer. Como eu já te falei antes, né? Eu não tenho muitos dons, muitos dotes para isso. Eu tenho duas mãos esquerdas. A sua pode ficar mais bonitinha aí. Então, vamos lá, vou fazer outra, ó. Tá aqui, tá com óleo embaixo, gente, porque eu já tinha passado na forma. Mas não tem problema. A gente vem, vai abrindo. E eu não sei se eu já te falei, mas aqui renderam 17 bolinhas bem grandes e uma um pouquinho menor. Mas, gente, quando eu falo grande é grande. É tipo salgado de boteco, sabe? Salgado que a gente come aí na rua. É desse tamanho. Então, abro aqui na palma da minha mão. Capricho no recheio. E venho fechando ela. Primeiro, a gente faz aqui uma lua. Fecha a beiradinha de baixo. Ó, se ela quiser abrir os buraquinhos, você só vai ajeitando com a mão aí que você vai dar o formato certinho para ela. Será que tem necessidade de fazer mais uma? Não custa nada, né? Se você não quiser assistir mais uma, você pula rapidinho essa parte aí. Mas volta logo, tá? Então, eu vou abrindo ela aqui na minha mão. Tem gente que tem uma dificuldade para fechar, né? Faz bolinha no cortador aí. Não que as minhas fiquem muito bonitas, mas pelo menos é muito prático. Abre na palma da mão. Generosidade no recheio. Essa carne já está cheirosa até crua, sim. Aí, aí você vai modelando. Gente, eu vou fazer todas as outras. E enquanto isso, eu já vou pedir para o marido acender o forno para mim ali. Para ele ir pré-aquecendo. E assim que eu estiver com todas elas ali, eu volto. Eu falei que eu ia fazer todas elas e te mostrava, né? Mas, gente, é o seguinte. Como eu vou ter que assar em mais de uma vez. Olha aqui, eu já estou com 13 prontas. Ainda tenho... Olha como ela vai crescendo. Só o tempo de você trabalhar, ela já vai crescendo. Então, eu já estou com as 13 primeiras prontas aqui. Que deram duas formas ou um espacinho entre elas. Porque elas ainda vão crescer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pincelar com gema de ovo. Eu vou pincelar todas elas. E colocar essa primeira leva no forno. Assim vai me adiantando aqui. Olha, antes dessa primeira leva ir para o forno. Eu voltei aqui a falar para vocês o seguinte. Eu vou começar com o meu forno a 180 graus. Só que daqui, a hora que eu ver que ela está crescendo. Eu vou abaixar ele um pouquinho mais. Para que essa carne cozinhe totalmente por dentro. Olha só, gente. As nossas primeiras saíram aqui. Se você gostar dela mais douradinha, você pode deixar, tá? Eu gosto delas mais branquinhas assim. Eu deixei aproximadamente de 35 a 40 minutos no forno. Eu esqueci de contar exatamente o tempo. Mas não mais que isso. A hora que eu vi que ela começou a crescer, eu abaixei o forno. E agora eu vou cortar uma para você ver como é que fica. Uma massinha bem levinha, úmida. Porque a carne traz uma suculência para essa massa. Olha só, gente. Está sentindo a leveza da massa aqui? Acabei de tirar. Olha a fumacinha. A carne está totalmente cozida, porém está bem úmida no meio. A massa também totalmente assada. É uma delícia, gente. Para mim não tem e cirra melhor do que assim, com a carne crua. Bom, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.